Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte. Eu vou falar sobre três mitos e uma verdade. São três coisas que as pessoas acham que são verdades, mas, na verdade, são mitos, são mentiras. E uma coisa que as pessoas acham que é mentira e, na verdade, é verdade. É uma parada que, de fato, acontece. Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. E aí você já curte o vídeo para me dar uma moral que eu te garanto que vai valer a pena esse vídeo, beleza? Primeira afirmação é o seguinte. Lavar o cabelo todos os dias danifica o cabelo? Me conta aí nos comentários. Você acha que isso é uma verdade ou um mito? Coloca aí. Então vamos lá. Isso é um mito, não é uma verdade. Lavar o cabelo todos os dias, isso não danifica o cabelo. O que danifica o cabelo é você dormir com o cabelo molhado ou você lavar o cabelo e você colocar um boné. Alguma touca, alguma coisa que vá abafar o seu cabelo. Isso de fato danifica o cabelo. Mas você lavar o cabelo todos os dias não tem nenhum problema. De pessoa para pessoa, você tem que saber como é o seu cabelo. Se você tem um cabelo muito ressecado, se você lavar o seu cabelo todos os dias sem tomar os devidos cuidados, realmente você pode danificar o seu cabelo. No caso, você tem que usar os produtos corretos. Lavar o cabelo, passar o condicionador, hidratar o seu cabelo. Então, mesmo que ele seja muito seco, ele não vai ficar danificado se você lavar todos os dias e usar os produtos corretos e tomar os devidos cuidados com o seu cabelo. Então, lavar, molhar o seu cabelo todos os dias, isso não danifica o seu cabelo. Segunda afirmação. Quem tem a pele oleosa não pode usar hidratante, porque isso vai deixar a pele mais oleosa. Isso é uma verdade ou uma mentira? Vai lá, coloca aqui nos comentários. Os dois, verdade ou mito? Botou? Então, vamos lá. Isso é um mito, gente. Isso é um mito muito grande. Como diz a Lumena, é um mito grandão. Quem tem a pele oleosa, quem tem a pele seca, quem tem a pele mista, quem tem pele madura, tem que usar hidratante para o rosto, hidratante facial, todos os dias sim. Quando você lava o seu rosto com sabonete, você retira toda a oleosidade que tem na sua pele, beleza? Isso aí é fato. Você limpa e tira a oleosidade. Se você tem a pele muito oleosa, extremamente oleosa, você usa o sabonete, o sabonete para pele oleosa, você tira a oleosidade, o seu corpo vai entender que a sua pele está desidratada e ele vai produzir mais oleosidade ainda. E aí a sua pele vai ficar extremamente oleosa, vai te dar espinha, vai te dar crave, por aí vai. O que você tem que fazer? Você tem que lavar o seu rosto com o sabonete para pele oleosa e depois você vai hidratar a sua pele porque o seu corpo não vai entender que a sua pele está desidratada. Ele vai perceber que a pele está limpa, sem oleosidade e ela está hidratada. E com isso ele não vai produzir excesso de oleosidade. Mas claro que sua pele oleosa, ela não vai deixar de ser oleosa porque você está usando hidratante assim de uma hora para outra. Isso a longo prazo, rotina de cuidados com a pele. é um tratamento que você vai fazer com a sua pele. Então, a longo prazo, a sua pele vai deixando de ficar oleosa. Claro que isso se você estiver vendo a sua alimentação, questão hormonal, então tem várias outras coisas envolvidas nisso daqui. Mas usar hidratante todos os dias, você tem que usar. Você precisa usar para tratar a sua pele e não ter o efeito rebote. Então quem tem pele oleosa não pode usar hidratante, isso é um mito. Ela deve usar hidratante sim. Terceira afirmação é o seguinte, pode usar sapato marrom escuro com cinto marrom claro. Isso é uma verdade ou é um mito? Deixa aí nos comentários. Número 3, verdade ou mito? Muita gente acha que não pode misturar tons de marrom entre o sapato e o cinto. Mas isso na verdade é um mito, porque você pode fazer essa mistura sim. Na questão do sapato marrom. Se você está usando um sapato marrom escuro, você pode usar o cinto numa tonalidade de marrom diferente. Isso não tem problema nenhum. O que a gente não pode fazer é misturar preto com marrom. Isso não é uma boa ideia. Fixa aí na tua mente. Sapato preto, cinto preto. Cinto preto, sapato preto. Beleza? Agora sapato marrom ou cinto marrom não interfere o tom. Você pode usar, de repente, um sapato café, tom café, e um cinto caramelo. Não tem problema você fazer essa mistura na tonalidade. Então, isso é uma verdade. Você pode misturar essas cores do sapato e do cinto, no caso do marrom. Quarta afirmação. A masturbação interfere no tamanho do pênis. O que você acha? Você acha que essa afirmação é uma verdade ou é um mito? Tem uma galera que diz que a quantidade de masturbação vai interferir no tamanho do pênis. Se é grande, pequeno, se é torto, se é grosso, se é fino. Tem uma galera que afirma isso daí. Então, vamos lá, isso é um mito, isso não é uma verdade. A quantidade de masturbação, a forma que você se masturba, isso não vai, a forma com muitas aspas aí, né? Tem uma galera meio louca aí, mas, pelo menos com a sua mão, isso não vai interferir no tamanho do seu pênis. O que vai interferir no tamanho do pênis são outras coisas que não têm ligação nenhuma com a masturbação ou com a quantidade de vezes que você se masturba, dia, na semana, no mês. Então, isso não tem uma ligação direta. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu já falei um pouco mais sobre isso, sobre o que impacta diretamente no desenvolvimento do pênis, como que você faz para saber se o seu está desenvolvendo corretamente ou não. Enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui no card, na descrição do vídeo, que lá nesse vídeo está explicado melhor, beleza? Me diz aí o que você achou desse vídeo, se tinha algum mito aqui que você achava que era verdade, ou se é verdade, você achava que era mito, me conta aqui nos comentários o que você já sabia, o que você não sabia, que eu estou de olho aqui embaixo, beleza? Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, mito ou verdade? Comenta mito ou verdade aqui embaixo, que eu vou saber que você assistiu até o final, e me dê essa moral, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!